O que você vai ficar na minha frente mesmo, carai? Vai tomar um retão, vai, bando de trouxas do carai, vai. E aí, ficou boa? Ficou boa a roupa aqui? Ficou boa? Deixa eu ver, deixa eu ver. Aê, aê. Combinou, fala que não combinou a roupa. Você já teve roupa bonita, viu, mas essa daí tá horrível. Oxi, oxi, oxi. Quem pediu, quem pediu? Oxi, oi, 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 oi. E cadê a luta? Cadê a luta? Falou que até luta não teve, e aí? É daqui dois dias, eu acho. Cadê a luta? Fiquei sabendo que era pra ser ontem de ontem de ontem e não foi ontem. Antes de ontem de ontem. Fala, marcar aí, eu quero saber do meu dinheiro, hein, se não tiver, hein. Olha o caixa dois acontecendo aí, com o dinheiro dos outros, hein. Eu não necessito de caixa dois, não. Necessita não, né? Cadê aquele trouxa lá do P.O.? Sei lá. Sei lá. Ah, você não sabe não? Tá com ele toda hora aí? Não. Sabe não, sabe não. Fica por aí que eu vou fazer minha corrida de manhã ali, todo dia que eu faço. Tá dormindo. Já precisa fazer isso aí também, correr também, tá ligado? Fazer um exercício no campo, né? Pra ver se para de ser burro assim, velho. É, mas você não convida a nós, né? Convidar o quê? O campo é meu agora? Claro que é. Vai junto, né? É só ele lá correr, meu. O campo tá lá todo dia, filho. Pando de trouxa. Começando mais o vídeo com vocês, já deixa aquele like, inscreve-me no canal, ativa o sininho. É o seguinte, vamos embora. Bora, 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 tá muito lento. Vai ficar falando um, dois no rádio, você é burro? Não, eu tava contando aqui, pô. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Você é juízo agora? Sou, sou. Vai, vai, bora, bora. Tá muito lento. Então, vai lá, vai. Ué, por que que você parou de correr também? Tô chegando aí, hein? Calma aí. Vai, vai, vai. Vai falando, vai falando, quero ver se você não vai cansar mais rápido. Vai lá, fica falando aí. Vambora, bora, bora, aquecendo o corpo aqui, porque hoje o dia vai ficar louco, mano. Hoje o dia tá sinistro, velho. Hoje a gente vai meter a C4 por aí, velho. Vai explodir muita coisa e vai dar ruim ainda, velho. Fica ciente aí, mano. Já deixa o like logo, seu dedo cansado do caralho. Ó, tem um trouxa vindo correndo atrás de mim aqui, velho. E aí, mano? Vai ficar me seguindo? Eu tô correndo, pô. Tá correndo com essa roupa aí? Parece trouxa, pô. Corre direito, caralho. Poxa, você não tá em dia, não, hein? Tá em dia, não. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, três, quatro, coxão. Um, dois, três, quatro, três, trouxa. É o cabaço, quatro, três, dois, um. Vai, eu faço a batida sem rima, vai? Não, não, vai, vai, vai. Canta, fica junto, pô. Você fica correndo igual um outro trouxa, velho. Calma aí, anda junto aí, pô. Vai, 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 vai. Assim, 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 ó. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro. Vai tomar um retão. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Por que que ninguém fala? Você é um burro? Um, dois, três, quatro, coxão. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Vai. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Meu Deus do céu, velho. Para, para, mano. Pô, nem contar, vocês sabem, né, velho? Que que é isso, velho? Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Sete, nove, oito, sete. Ah, é, vou sair de perto, velho. Essa porcaria pega, cara, na moral. Vou sair de perto. Vou fazer aqui meus abdominal aqui. Tava até na ordem, certinho. Tava, tava sim, tava sim. Uh, vai lá, vai lá. Deixa fibrado. Dois, três, tá bom, tá bom. Três, tá bom, três, tá bom, três, tá bom. Um, dois, três, quatro, pronto. Puta, que é isso, hein? Vai, patrão. Tá exercitando outra coisa ali, velho. Mais uma, vai, vai, vai. Vai, tem que beijar o chão, hein. Tá bom, tá bom, tá bom. Muito já, fiz muito já, velho. É que você tem essas coisas aí, você consegue fazer isso aí, mas você tem muita força no calcanhar e no dedão, pô. Quatro, quatro, quinze, 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 quinze. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não adianta aquecer não, que vocês são muito bons, na moral, vai dar não. Ó, o negócio é o seguinte, hein. É, cadê a C4? Tá por aí embaixo já? Tá no bolo. Tem quanto C4 no baú? Cinco. Cinco, tranquilo, velho. Estamos em dois, seis, sete, oito, dez pessoas, mais ou menos? Tão umas dez cabeças por aqui, se eu não me engano. Dá pra gente organizar uma paradinha certinha aí, velho. Calma aí. Só trocar essa roupa aqui, já tô suado, velho. Só trocar essa roupa aqui, guys. Só trocar essa roupa aqui. Botar uma roupa normal, tá ligado, velho? A gente já vai sair pra pista aí, mano. Bando de trouxa. Ô, calma aí, calma aí. Eu vi aquele idiota que fez merda ontem com a camisa já daqui. Sem ele terminar. Quem? Quem? O Liminha? Não, ele não tava com a camisa não. Ah, cadê ele? Ele tá aqui no campo. Tá aqui no campo, né? Ah, ele tá de branco aí, né? Pode crer, pode crer. E aí, o que vocês acham aí, mano? O cara demorou meia hora, trouxe três carros e uma rota. Tá safe? Eu acho que ele tem que fazer outra etapa aí, chefe, tá ligado? De fazer o parcula. Ele pula da laje. É, ele tem que fazer o parcula. É, mas ele reprovou 0,5 na prova. Reprovou nessa segunda. Agora falta só pular da laje, hein, mano? Se você não conseguir pular da laje, já era, hein, tio? Mas acho que reprovar na pergunta é um pouco positivo, né? Vem, vem. Então, mas reprovar na outra também. Vamos ver na terceira aqui, né? Pelo menos você tem que conseguir fugir, tá ligado? Esse pulo é pra fugir da favela, entendeu? Vambora lá, vambora lá. Quero ver. Olha pra cima não, hein? Vambora, vambora. Os caras ficam olhando aí, mano. Tá metendo no louco. Como é que tá falando de tu? Quê? Cadê o cara? O irmão falou que cê é bonito, pô. Tomou retão. Cadê? Dá uma olhada aí, ó. Dica. Dica, dica. Dica de quem já pulou e já fez muita coisa aí, já, ó. Tá vendo essa madeira aqui? Sim. Pula dela pra lá, mano. Tá ligado? Mas cuidado, você cai lá embaixo. Você cai lá embaixo, vai pro hospital e... Vai ter que refazer tudo de novo, tiozão. Deixa eu até gravar aqui essa cena. Só um minuto. Vai lá, grava aí. Pega a distância, seu bicho burro. Pega a distância, pega a distância. Pode ir, hein? Tô gravando. Sai daí, moleque burro. Vai ficar na frente do cara? Calma aí, calma aí, calma aí. Não pulo ainda não, pulo ainda não. Vou ficar na parte de baixo aqui, te olhando, tá ligado, véi? Só pra ver se você não é burro. Vai, hein? No já, hein? Um, dois, três e... Já! Vai, garoto! Vai, garoto! Vai, garoto! Boa, boa, boa. Depois você pega outro joelho lá no hospital, vai. Depois você pega outro joelho, vai. Vira pra esquerda aí agora. É o seguinte. Não, agachado, não é correr não. Agachado, ó. Agora você vai pular agachado esse murinho, vai. Aí, agacha, agacha, agacha. Tá de pé por quê? Eu continuo andando agora. Agachado, isso, isso. Agora é o seguinte. Você vai virar à direita. Olha pra sua direita. Você tá vendo a estrada ali embaixo? Ah, 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 ah. Olha o outro que ele me abraçou aqui, oxi. Agora você vai lá pro outro lado lá, pula. Não é agachado não, você pode pular normal, tá? Beleza, eu achei que tinha caído lá embaixo na rua. Agora vai pra direita e sai daí, mano. Você tem que voltar lá no meio de novo. Sai daqui desse lugar aqui. Vai atirar nele. O que que é? Vai atirar nele. Tá no meio do redondo? Vai dar mais adrenalina. Não, não, não. Tá chegando no motão aí, hein, véi. Tá chegando no motão aqui? Tô chegando no motão aí, véi. Você tá me tirando, tá? Não, tava aquecendo o corpo, né, véi? Tá me tirando, irmão. Pra poder ficar nessa favela aqui, você tem que ter a cabeça quente, pô. Eu vou cair, hein? Isso aí, que é moto? Ô, belo motão, hein. Valeu, valeu, mano. Bela moto aí, bela moto aí, ô. Parabéns aí, parabéns. Valeu, valeu. Vou tirar a roupa aqui e já volto aí. Dá o papo, tio. O carro é seu? É meu, paizão. Hum. O que que pega? Tô querendo morar aqui. Tá tendo casa aí à venda? Deixa eu ver pra sua cara assim se você merece morar aqui, mano. É claro que eu mereço, tá ligado, né, paizão? Você merece. Nunca ouvi falar de você. Uai, mano. Agora você vai ouvir aí o patinho. Quê? Vugo patinho, ó. Patinho. Sei não. Você trabalha com o quê? Tem cara de policial disfarçado, velho. Mas minha polícia aqui é só pipoco nos policia, louco. Só pipoco. Eu nunca te vi aqui. Ô, tem um cara aqui falando que é policial. Pode deixar ele morar aqui? O cara, o cara, o cara. Dizendo aqui que gosta de meter pipoco na gente, tá ligado? Chegou aqui. Ah, para que foda. Falou que... Ele falou assim que gosta de meter pipoco na gente aqui, o cara. Para de mentir, mano. Falou que quando vê o nosso, já era. Aí, que mentira, velho. Que mentira, né, mano? Não, mas o pato férias mesmo, tá tendo casa errada. Deixa eu ver quem é. Tem que ver com os cara aí, mano. Os cara que vende aí. Os cara aí da camisa do... Eu sou morador. O cara peidou ali agora, velho. Rapaz. É mentira, hein, caralho. Vamos ver. Cadê? Vou dar uma olhada na C4 aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Cadê? Cadê, guys? Vamos dar uma olhada na C4 que a gente vai utilizar hoje, hein? O que é o bagulho? Esse aqui é que a gente troca de roupa ou vai do jeito que tá? É, tem que trocar a roupa aí. Pode crer. Vambora, vambora. Já troquei a roupa aqui. Deixa eu ver aqui, calma. Cadê C4? Cadê C4? Ué, aqui, ó. C4. 5 C4, ó. 5 C4. A gente só precisa de um pra roubar o cofre, mano. Nossa, guys. Aquilo dá uma explosão do caralho, velho. O plano vai ser daqui a pouco que eu vou falar pra vocês, mano. Vai trocando de roupa aí. Já fala aí. Deixa eu só pegar aqui a arma que eu vou utilizar. Que eu vou ficar com a pistola também. Não sou palhaço, não. Vou ficar andando sem arma, não, velho. Se precisar também... Ah, mas você vai ser preso. Aí não tem o que fazer, né, mano? Tem que andar armado. Se não dá ruim pro meu lado. Até rimou, né? Já mamou hoje, esquisito. Ué, mas se você tá querendo morrer, você avisa logo, pô. Que é uma bala onde? Na sua nuca? Já, já tem reunião lá no redondo, lá, ô, chefe. Que que é? Vai ter reunião lá no redondo hoje. Ah, tá. Já bota o P1 no meio lá e já dá uma bala nele. Esse aí já tá na lista. É, vai ser isso mesmo. Pode crer, pode crer. Tá fazendo caixa 2 aí, né, P1? Comprando casa, mansão. Aí é fácil com o nosso dinheiro, né? Ah, aí deu ruim, né? Olha o oráculo ali. Já volta o gás, calma aí. Não, patrão. O negócio dele é só cobrar aluguel mais caro. Pode crer, pode crer. Mete o pé, tiozão. Policial. Você é policial, irmão? Você é policial? Não, pô. Não, não, não. Os caras tá descendo aí. Vai embora, vai embora. Os caras tá descendo aí, mano. Vai, vai, vai. Porra nenhuma. O cara já foi embora, filha. Trouxa do caralho. Dá um papo aí, polícia civil. O que que você tá querendo, irmão? Quero cobrar a barra. Pô, mas não tem casa lá não na sua base da polícia lá, não, véi? Esse cara de verde aí é morador. Desliga o motor aí, mano. Tá falando barulhão do caralho, tio. Fala aí, fala aí. Qual departamento você é, mano? Que departamento? Não, eu tô ligado que você é policial, pô. Vai fora se der errado aí, tio. Der errado. Eu tô ligado, tio. Fala aí o que você tá querendo, irmão. Não, papai, é tu mesmo. Quero comprar um barraco. Barraco? É. Todo mundo tá querendo comprar barraco hoje, hein? Será que é a nova onda agora? Em vez de comprar produto, é barraco, mano? Ah, é feirão, hein? É, feirão. É estranho, mano. Acabou de sair um cara querendo comprar barraco, agora você veio também, hein? Civil muda de plano toda semana. Uma hora é pedir civil, agora é comprar barraco. Tá ligado, mano? Tô ligado. Tá ligado, né, mano? Pode crer, véi? Mas aí que tá, mano. Os barracos tá tudo ocupado, véi, já, véi. Putz, véi. Tem muito morador aí, tá ligado, véi? Caralho, sério? Tem cara que tem duas casas e mora um dia em um e um dia na outra, véi. Vixe, é foda, hein? Aí é osso. Mas a gente pode dar um jeito aí, mano. Tá ligado? Beleza. Quer pegar o número? Então, número não pego não, tá ligado, véi? Mas é assim, dá pra gente tirar o cara da casa dele, mas tem que pagar um milhão e meio, véi. Tá, porra. É, que é uma parada meio estranha, né, véi? Tirar o cara da casa, né? Aí ficou você, mano. Suave, então depois eu vejo aí se vai disponibilizar. Demorou, demorou. Vai lá, vai lá, irmão. Valeu, é nóis. Valeu, valeu. Sabe se tá tendo muito policial lá, mano? Tô querendo lá tirar porte, véi. Pô, mano. Eu não vi nenhuma hoje. Pode crer, pode crer, véi. Entra em serviço lá, pô. Você vai pegar dinheiro lá, caralho. Não, vai ver, não. Tá fraquinho, mano. Que eu trampo com pesca, tá ligado? Trampo assim, tô ligado. Trouxa do caralho. Revista aí pra você ver. Tá de boa, tá de boa. Vai lá, vai lá, mano. Vai lá, vai lá. Valeu, valeu. Nóis. Trouxa do caralho. Inicial disfarçadão. Já vi esse cara na polícia civil já, véi. Ô, oráculo, oráculo. O que você tá querendo fazer com isso aí, mano? Oi? Oráculo. Olha a cabeça do cara, mano. Caralho, véi. Então, é um esforço, né, pô? Vem cá, tchau. Dá um cascudo pra ver se quebra se acabei de ovo sua, véi. Quanto que você paga? É uma meduinha aí, pô. Que que é? Quanto que você paga? Pode dar uma. Oxi, olha os 10 do cara, mano. Ih, 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 ih. Ih, ih, ih. Ih, ih, ih. Puta que pariu, véi. Vambora, vambora, mano. Ai, todo mundo tá pronto aí. Vambora, vambora. Tá ficando estranho isso aqui, véi. Cadê? Foram lá buscar as motos, mano? Tem que ter moto boa, né, Fernandinho? Não vou ficar de CG aqui, não, né? É o seguinte. Tá todo mundo aqui, né? Quero que se dane. Já tá ficando até dias já nessa porra, véi. Cada um vai subir na moto. Vai. Os motoristas aí primeiro. Vambora. Cada um sobe na garupa. Vai. E aí, fumaça. Pega a Tiger aqui, tiozão. Pera aí, pô. Tem esse mil, pô, aí. Vambora, 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 mano. Só subir na garupa, caralho. Cadê o P1, tio? Ué. Ué, mano, tá faltando o P1 aí. Um, dois, três, quatro. É o fumaça. Cadê ele? Aí, volta. Cadê ele? Porra, rapaz, você tá com idiota essa roupa? Ué, mano, eu tô... A moto fumaça do lado aqui. Ih, nem começou, véi. Falou que eu era bração. Já bateu, já parado, olha lá. Falou que eu sou bração. Essa moto é minha, mano. Eu acho que eu vou pegar um kit pra... Meu, olha aí, tem isso. Essa moto é minha. Cobera essa porcaria de moto aí logo. Você vai ficar andando aí, cabeça de ovo do caralho. Sobe na moto logo. Vamos, chapa, vamos. Eu vou te dar uma picuda se eu for aí. Mano, tem mais um pra tu. Para se tirar o WL e o Bagunça que vai junto, véi. É o seguinte, é o WL e o Bagunça junto. O que você tá fazendo aí? Mas aí vai faltar, então. Não, tira o WL e o Bagunça. Meu Deus do céu, mano. Matemática. Já esquecia. Você é um bando de mula. Não sabe contar, não. Tá de boa, vai. É o seguinte, hein. Vamos meter o rodo nas Amunations. Um por um, tá ligado? Os motoristas vão botar a C4. Os caras que ficarem na garupa vão proteger, entendeu? Então, a primeira Amunation, eu vou fazer. Eu vou botar a C4, tá ligado? Não faz bagunça. Eu vou botar a C4 e é pra sair de perto. Se ficar perto, vai morrer, porque vai explodir, entendeu? Morando, morando. C4 é isso, não explode, correto? C4 explode? Vai todo mundo junto ou vai separar? Eu vou botar a C4 e vocês vão proteger do lado de fora, tá ligado? Vai esperar explodir e depois entra. Na próxima, já vai sair outra pessoa botar a C4 e vai ficar fora esperando, entendeu? Vamos fazer a sequência. Mas aí, anda longe, mano. Pra não bater as motos e quebrar o caminho. Exatamente, exatamente. Eu já tenho aqui que a gente vai começar, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Ô, chefe, tem uma galera com uma dúvida aqui, só pra ficar claro. Vai todo mundo junto ou vai cada um pra uma? Não, cada um pra uma. Não, não. Cada um pra uma, tipo assim, vai ficar todo mundo junto, tá ligado? Não, tem que ficar junto. Então, faz o seguinte. Cada um escolhe um aí já, mano. Não, não, não. É junto, é junto. Todo mundo junto. Ah, mesmo amuletion. Mesmo amuletion. Exatamente, vambora. É o seguinte. Vocês querem marcar onde que vai ser ou só me seguir? É melhor, né? Só me seguir, né? Só cego, né? Só cuidado pra não bater, hein? Cuidado, viu, polícia? Continua normal. Se eles meteram o louco, mano, aí, mano. Cada louco com sua loucura. Sabe aonde faz a falsificação ideológica 2? Cara, a cara vai ter coragem, hein, mano? Falsificação ideológica 2. Vambora, vambora, tio. A barra vai comer agora, tio. Cuidado pra não bater o outro. Cuidado pra bater, mano. Os P2 aí marca, mano. Os P2 marcam. Vambora, vambora. Bicho, isso vai dar ruim, guys. Eu tenho certeza, mano. Nós estamos indo pra 8. Vamos deixar um 8. Tu marca aí os P2. Todo mundo entendeu que eu vou entrar. Vocês vão ficar lá de fora olhando, entendeu? Entra pelo menos uns dois caras que vão plantar a C4 também pra ver como é que é a situação, entendeu? Ou seja, dois motoristas. Vai entrar comigo lá. Vambora, vambora. Estamos chegando na Amunation já, guys. A primeira Amunation, tio. Nossa, isso vai dar ruim, velho. E quem é a última moto que tá atrás aí? É, nós. Eu e o Red. Tá de boa, tá de boa. Nós estamos chegando aqui na Amunation, hein? Consegue esperar um pouco? A moto vai quebrar aqui. Eu vou... Ah, não, 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 não. Não mete esse papo, não, velho. Ah, é possível que vocês já fizeram isso, mano. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu vou fazer aqui na frente, hein? Eu falei. É, por isso que vocês estão vindo em todo mundo aqui, tio. Fica esperto aí. Conserta aí. Conserta o bagulho. Conserta, aproveita pra consertar aí logo aqui. Agiliza o conserto. Já vou plantar aqui, hein? Vai, vai, vai. Cadê o motorista? Por que que tá aí o outro mula entrando? Tá de boa. Limpa tudo, vai. Tá de boa. Vou ficar olhando aqui só, mano. Tranquilo, tranquilo. Vou botar aqui a parada, hein? Coloca aí, coloca aí. Vou colocar aqui a C4, hein? Bora, guys, vou bora. Calma aí, vou botar aqui. Mas um dia sai bote, ó. Botei, 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 mano. Quero que se dê em 30 segundos, vai. 30 segundos. Tu quer o quê? Ó, agora é o seguinte. A polícia pode vir pra cá, hein, mano? Tem 30 segundos pra esperar explodir, vai. Protege. Sai daí de dentro. Colocado. Sai de dentro. Saindo na hora? Saindo na hora, polícia? Melhor ficar com a arma na mão do que eles abordarem. Não fica aqui dentro, porra. Relaxa, rapaziada. Ninguém vai abordar, não. Se eles abordarem, nós temos que... Eles já sabem quem foi plantado a C4, já foi denunciado. Fica esperto aí. Vai render só um, né? Só limpa, só limpa. Fica olhando, fica olhando. Ele vai explodir, hein? Eu vou pegar o dinheiro rapidão e vou sair aí já. Aí fica na prontidão aí. Vai explodir. 3, 2, 1... Boom! Explodiu! Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Pega o dinheiro aí. Tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando. Calma. Tô aqui na moita, eu tô na frente, pro lado esquerdo. Pegando a grana aqui, pegando a grana aqui. Vambora, tio. A grana tá vindo. Acho que acabou, 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 acabou. Vambora. Acabou, acabou, acabou. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Próxima é lá de cima. A polícia foi acionada? Lógico, pô. Quando eu botei, eu falei, vocês são surtos? Tá. Peraí, deixa eu marcar, patrão. Você entra no norte agora? Tá, aqui a gente tá na contramão, né? Já mandei, já mandei, patrão. Peraí. Tá, é a próxima lá da frente. Depois a gente troca de rua aqui na frente, aqui. Vambora, fica na mão certa. Consertaram a moto, né? Consertaram a moto. Cuidado das manhas, rapaziada. Então a próxima, quem vai ser o próximo aí que vai chegar plantando? Vai ser eu, vai ser eu. Demorou, demorou. A próxima é perto da tatuagem 5. Perto da tatuagem 5. A minha moto tem gasolina, mas quando puder parar, pode ficar a descer. Não, não, isso aí é pra checar antes, mano. Isso aí é antes. Isso aí, galera. Eu só lembrei de reparar. Já vê se vai ter lá perto e já faz isso aí logo. Beleza, beleza. Vambora, vambora, galera. Tô preparado, irmão. É, mano. É o louço, mano. Tô com kit, colete. Eu tô com tudo aqui, velho. Eu tô de boa. Tô parecendo um hook aqui, tio. É, coitado. Os caras tão tudo vindo ali, guys. A gente tem que ficar junto, tá ligado? Porque se vir polícia, eu quero rebater de frente. O que que é? Nenhuma polícia passando ali na frente. Não, não. Já vai chegar, tá ligado, tio? É, ó. Tão chegando, hein. Segurada aí, pô. Pra não bater. Cuidado, que eu vi já batendo lá atrás, já. Tô vendo. Sim, sim. São um monte de burro, ó. Caraca, é muita gente, velho. Doze cabeças fazendo isso, velho. Doze cabeças fazendo a mesma parada aqui. Cada vez eu podia chegar, mano. Vai chegar, vai tomar tanta bala, velho. Ó, é esse aqui, certo? Já marca no GPS que o próximo é a loja de armas 4. É aqui, ó. Chegou, já chega plantando, vai. Vai botar C4 lá. Vai botar, vai botar C4, vai. Ih, mano, tá sem dinheiro, hein, velho. Nem ferrando, sério? Tá sem dinheiro aqui, mano. Mais ou menos uns 700 segundos pra trás. Só pode explodir, mano, velho. Tá de sacanagem, mano. Só pode explodir. Aí não, mano. Porra, ele meteu agora, velho. Puta que pariu, velho. Dez minutos, velho. Porra, aí é osso, velho. Isso que é ruim, mano. De ser um cobaia nas paradas, velho. Porra, toma aqui, velho. A parada aqui. É, né? Você quer ir limpo, né? É o chefe, tiozão. Pergunta, mas... Porra. Porra, aí quebrou, guys. A parada é o seguinte, velho. Porra, agora quebrou. Não vou subir lá à toa, não, velho. Vim pra cá, acima de gente à toa, não, velho. Lojinha normal não dá, não. Vamos bater a ilha. Vamos ter que ir pra ilha, velho. Vai ter que ir pra ilha, velho. Bora, vou parar a ilha. Não tem o que fazer, não. Bora, bora, bora. Cadê? Onde que é a entrada da ilha, mano? Então vamos abastecer ali, velho. Marca aí a entrada da ilha. É, Pedro, Pedro. Vem pra quem você tá passando o dinheiro, hein, tio. Certinho. Poleminha, poleminha. Não mete o louco, não, hein. Vambora, vambora pra ilha lá, então. É, três mil, hein. Já baquei a ilha aí, já. Três mil, isso mesmo. Se pá, dá até tempo. A gente vai lá e depois se não tiver ninguém, a gente volta e já faz a outra. Não tem que abastecer, não. A ilha é longe. Ué, mas que são de abastecer, eu tenho um aqui na frente aqui, faz logo aqui, ó. Já abastece aqui logo. Abastecer, vou abastecer. Bora, 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 hein. Se espalhar aí, vamos junto. Vamos se espalhar. Vamos junto, né. Acho que é melhor jogar junto, chegar junto, chegar junto, os caras ficaram doidos, né. Chegar junto, mano. Cadê esse buraco aqui? Tem que colocar moto dentro do galpão aqui, gente. Vamos olhar o trem direto. Não, mas aí, é, tem que ver se tem moto lá dentro. Os caras escondem os carros. Deixa eu ver se tem alguém por aqui. Tá em cima, será? Tá limpo, tá limpo. Vamos olhar a parada das plantações. Vai que tem alguns trouxas já plantando aí. Mas eles podem, não. É, não sabe. Passar primeiro... Ué, a gente faz isso mesmo, a gente perde os caras. É mesmo, a gente perde os caras. Dá uma olhada aí, vamos olhar lá nos locais que eles estão fazendo a mochila, essas coisas. Vambora, guys. É bom que dá o tempo da gente voltar e explodir mais uma C4, mano. Mais uma C4, mais um banquinho daquele lá, velho. Pô, achei que dava pra gente fazer sequência, velho. Por isso que eu já botei um monte de gente, velho. Quem é osso? Meu Deus, velho. Cara! Cabeça, deve ser chifre isso aí, né, velho. Pra passar sem chifre. A novinha chegou sentando a moto no bagulho, né. Cuidado aí que pode ter palhaço armado aqui, hein, filho esperto. Pode, pode, pô. Essa ilha é muito bonita, né, velho. Essa ilha é muito top, guys. Nada. Nada, achou nada, achou nada? Não fala nada. Vocês estão aqui e nem falam, né. Tá vendo, guys? A gente vai parar de vir aqui pra roubar um pouquinho, porque nunca tem ninguém, velho. Eu vou ficar vindo pra cá à toa. O que que é? Tem uma torre ali que eu tô na curiosidade de saber se tem como subir em cima dela, velho. Se tiver escada, dá, velho. Então vem. Não, mas aí eu vou fazer o que é lá em cima. Mas protege eu, plantinho. Pô, da lá de cima? De binóculo, pô. Tá apertando no louco. Pelo menos aqui naquele que a gente plantou eu não vejo nada. Olha lá embaixo, a moto tá lá lá embaixo. Tem uma moto, é vocês ali embaixo? Tem uma moto ali, ó, tá. Tá tranquilo, guys. Vambora, vambora. Vamos voltar lá e tentar explodir em outro lugar lá, velho. Já olhamos a ilha aqui, não tem ninguém, tá safe. Vambora, vamo lá. Já dá tempo da gente ir lá na Amuneixo, eu acho. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, acho que tem uma parada aqui, ó. Você que vai botar? É. Aqui, ó, aqui, ó. Olha lá no cantinho lá, tá vendo lá? Vai lá, tio. Vai ser um sucesso agora, hein? Só botar aí. A mula vai colocar. O que que ele mandou? Tá limpo aqui. Tá colocando, tá colocando C4, tá colocando C4, hein? Fica esperto aí, fica aí olhando, hein? Fica olhando, já botou C4. Olha, agora vai explodir, deixa eu esperar explodir, hein? Eu tô olhando, relaxa. Deixa lá, deixa lá, guys. Eu vou ficar aqui dentro aqui, tio. Que é protegido, mano? Acho que eu vou meter o louco. Daqui eu vejo a explosão, ó. Olha lá. Tá tranquilão, tranquilão, filho. Não tem como passar a explosão pra cá, né, mano? Tá doido, tio. Quanto tempo, quanto tempo? Cuidado aqui, pô. Acho que parece que eu tô escutando sirene. Tô ouvindo sirene também. Tô escutando sirene. Tô escutando sirene. Tô escutando sirene. Tô escutando sirene. Fica esperto, hein? 15 segundos com a explosão. Fica na moto aí, cuidado aí, mano. E tem que pegar o dinheiro aqui ainda. Fica lá marcando. Pessoal, pessoal. Cadê nada? Vai explodir, vai explodir. Vai explodir. Mano, quem é aquele que tá atrás do botijão de gás ali? Um tiro ele mora. Explodiu, explodiu, explodiu. É, sei lá. Explodiu. Pega teu dinheiro do chão. Tem um monte de dinheiro aí. Vai pegando. Até acabar, até acabar. Vem, 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 vem. Vem logo, vem logo, caveira. Vem, caveira. Vem. Bora, bora, bora. Subi na moto logo. Ainda tá tranquilo aqui. Não vim nem o viaturo ainda. Sobe, sobe. Nossa senhora. Vai, bula. Tô tentando no barco. Vem, vem, vem. Vai, calma, calma. Calma, o cara tá lá ainda. Vai. Boa, boa. Vem, vambora, vambora. Sai pelo cantinho. Cara, na contenção, vocês são os melhores, hein? Ué, contenção foi essa, mano. A contenção foi melhor. O cara nem saiu com o dinheiro, você já tava saindo daqui. Ué. Puta que pariu, hein, mano. Parabéns aí. Vocês são bem treinados, mano. Puta que pariu. Certeza que ia deixar o cara pra trás, mano. O seu deu quanto, Amonete, que vocês fizeram? Deu quase 14. O seu deu quanto? 13 e 500. Tá bom, tá bom. Vai juntando. Eu queria fazer um arrastão. Que aí ia dar mais de 100 mil, tá ligado? Tá, a gente pelo menos fez o teste, tá ligado? Já viu que tem muita coisa pra consertar, que é um monte de burro. O cara tá pegando dinheiro, já tão vazando. Vem de esperar. Puta que pariu, velho. Isso não é que bom, mano. É porque você acha que todo mundo falou que já tava todo mundo embora? Eu tinha entendido isso. Por isso que... O cara não saiu, pô. Seguiu dinheiro. É, bando de trouxa do caralho, velho. Bando de mula. Sim, sim. Bando de capaço, bicho puro. Na moral, mas isso é meio de mula, velho. Mas vocês estão indo bem, vocês estão indo bem, pô. É uma hora melhor, tá ligado? Eu tenho certeza, velho. É impossível que vocês não serem burro, assim, eternamente. É. Na hora dá certo. Eu acho. Eu acho. Pior, já foi pior, já foi pior. Sim, sim, sim. Pô, pelo menos a polícia nem tocou em nós, né? É, se eles chegassem, eles iam ver tanta bala que ia pro lado deles, velho. Nem passou perto. Pô, aí é foda, mano. A gente tem que armar um sistema lá naquela... Ih, isso aí. Peraí, 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 peraí. É isso aí, irmão. O cara veio mascarado os carates, ó. O cara fica muito assustado que chega nesse monte de moto, né? Eita, porra, botar uma arma na cara. Botar uma arma na cara do cara, senão, porra, o cara já tá rendido ainda. Ai, tia, tia, esse cara aí, com esse mesmo carro e com essa mesma roupa, ele tava me fitando esses dias. Que cara, que cara? Que tá no carro. É certeza que tá te fitando? É, era tipo uma roupa cinza desse jeito. Que que ele fez, que ele fez? Segura ele aí, segura ele aí, que eu vou ver a placa do carro dele. Deixa eu dar uma olhada. Entendi, entendi, investigador. Então, negócio é o seguinte, velho. Negócio é o seguinte, irmão. Já falei já pro pessoal da Civil, velho. A gente não faz nada de errado aqui, não, porra. Só pega mandioca, velho. Você é da Civil? Você é idiota, a gente tem sua placa, velho. A gente vai dar uma colher de chazinha e você vai sair de boa aí, tá ligado? Mas, vai lá, vai. Depois você volta aí, vai. Depois você volta aí, vai. É, mas é igual não só da Civil, mas ok, então. Isso aí é assim, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Mete o pé aí, vai. Isso aí é porra nenhuma, tá ligado, guys? Mas do jeito que ele reagiu, tem uma chance de ser, mano. Esse cara não viu não, mano. Ele é PM mesmo, ele é da RPM, eu acho. Tá ligado. Ah, mas é que tá, eu quase acertei, eu quase acertei, mano. É, foi quase, mas ele é da RPM. Não, mas eu só joguei o verde e ele, você viu que ele ia cair, mas ele é policial, essa porra. Ele, ele me liberou esse dia. Pode crer, pode crer. Se você fala isso aí, ele nem tira a descida, né? Mas tá de boa. Bora, 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 na praça, tio. Vambora, vambora. Vai na tag da... Vambora, vambora. Vai na tag da mina aí, tio. A praça tem que ser esperta, hein? A praça é outro nível, cara. A praça é outro nível, vem logo, vem logo, vem logo. E quem vai plantar? Quem vai plantar? Quem vai plantar? É a trouxa aí, é a trouxa, né? A trouxa aí que vai plantar? A trouxa aí que vai plantar? Vai, cara, responde. Vocês tão ouvindo não, porra? A gente vai plantar, velho. Vambora. Não, porra, 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 porra. Mano, já tá chegando no local já, hein, velho. Pera aí, limpa, acabou de passar a criatura. Limpa, limpa, limpa. Se viu esquisito, faça por nós aí. Tem que ser rápido isso aqui, mano. Cadê vocês? É, é, oi. Tá vindo aqui, vem ajudar nós logo. Ela não vai meter o louco não, pode sim, pode vir, vai meter o louco não. Ela vai meter o louco não. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Por que que a gente vai tá fazendo lá sozinho, mano? Vai, vai, vai. Vai plantar logo, caralho. Eu tô sozinha, eu tô sozinha na moto. Bora. Planta, parada, mano. Tá indo lá o P eu foi, o P eu foi. Vambora, vambora, vambora. Faz a cor, vai, faz a cor, vai. Vai plantar, vai plantar, gás. Vai, 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 tá roubando, tá botando, tá botando, tá botando, hein. Vambora, vambora. Fica esperto aí fora, hein. Que isso? Já explodiu? F, F, F o cara aqui, véi. Já era, vambora, vambora. O cara morreu. Já era, já era. Nossa, deu ruim, deu ruim demais, véi. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Dá pra levar não, tá pegando fogo. Vambora, tá pegando fogo. Rápido, rápido, rápido. Não tem jeito não, fi. Tá pegando fogo na rocha de fora. Já era. Caralho, irmão. Que que foi isso, mano? Nossa, depois. Vou tentar, calma. Não sei se vai dar, véi. Caralho, irmão. Mano, ele botou a parada e explodiu na hora, véi. Nossa, ele implantou o bagulho e explodiu na cara dele. Caralho, véi. Foi o falho no C4, já era, véi. Nossa, eu tô acreditando nisso, véi. Nossa, entra aqui na construção, aqui. Calma aí. Não, pera. Entra aqui. Vamos esperar a poeira baixar. Vamos esperar um pouquinho aqui. A gente vai lá e vê se dá pra fazer alguma coisa. Porque a gente paga pra fazer mais plástica na cara dele. Tá de boa. Caralho, velho. Meu amigo, que merda que foi isso, véi. Ainda bem que foi um trouxa, véi. Ele tem dinheiro pra pagar a cara nova dele, véi. Caralho, véi. E aí, o que que a gente ia fazer? A gente ia fazer seus bandos de trouxa. A gente vai ter que ir lá ajudar ele, né? Porque eu vou ficar com dinheiro dele. Aí você vai ficar com dinheiro dele. Vai dividir, vai dividir o dinheiro, hein? Não, é quem foi que tirou o fio errado lá da parada pra explodir. Tem que dividir direito aí, caralho. Dinheiro. Aqui, nós vamos ou não nós dois? Vamos lá nós dois, pô. Nós dois, nós dois? Troca de roupa. Se alguém enviou a gente, bota uma bermuda. Tá, é o seguinte, mano. Vai eu e o idiota aqui lá na parada, tenta pegar ele. Eu tô com uma C4, quer que eu vá... É, o idiota tem um café, viu o café. Não, não. Pô, vocês vão ter que voltar pra favela com a C4 e tudo. Porque tá dando problema aí, filho. Vai botar e vai explodir na cara, pô. Tá doida. A gente vai tentar ajudar o cara lá, calma. Não, vocês podem ir juntos. Os caras não vão vir atrás de vocês, não, pô. Pode ir. Ô, Mel, tem como você me botar aqui, Mel. Não, agora não. Todo mundo junto, todo mundo junto. Sai no junto. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Pode ir, vai, vai, vai. Vai, porra. Então, bora, bora. Bora, chico, meu. Ah, os caras já foram. Será, mano? Acho que não, velho. A gente vai dar uma olhada lá agora. Vê se a pessoa vai tentar pegar ele. Limpa o rádio, limpa o rádio. Limpa o rádio que a gente vai falar com vocês o que tá acontecendo lá. Vamos dar uma olhada aqui, guys. Vamos dar uma olhadinha. Ué, o que que esse cara tá seguindo aí, tipo? Isso aqui, polícia aqui. Tem um cara correndo aqui, pá. Tem um cara correndo aqui, tipo. De boa. Tá tranquilo até agora, mano. C4 tá adulterado, hein, irmão. Puta merda. Vem que não foi nós, hein, velho. C4 tá adulterado. Puta que pariu, velho. E aí, aquele carro ali. O cara tá tudo de vermelho, tudo de vermelho. Prende. Os dois chegaram aqui na América agora? Pode render, pode render. Foi. Foi, de breve foi. Nossa, esquisito. Tá muito fogo, irmão. Tem muito fogo ainda? Nossa, dá pra passar aí não, velho. Nossa, não dá não, mas ele tá ali, ó. Puta que pariu, velho. Chama a Samu pra cá, chama a Samu. Chama o Samu aqui, vai. Só chama o Samu. Exato, aí eles vão vir aqui. A gente nem vai tá mais aqui, tá ligado? E o amigo tá pegando fogo e tudo, velho. O cara tá lá caído, velho. Tá pegando fogo, bicho? Chamou, chamou? Então tem um GTR aqui, hein. Já tá vindo? Atendeu, atendeu. Vambora, sai daqui, sai daqui. Vambora. Vambora. Cadê, deixa a parada aqui. Chama o Samu, ele vai entrar lá e vai ver o cara. Vamos ficar do outro lado da rua, pô. Sim, sim, eu tô ligado. Vou ficar ali de cima, ali. Isso, isso, isso. É vocês aqui na moto? Nossa, mas tinha muito fogo no bagulho, velho. Cara, tinha fogo, tava cercando, não dá pra passar não, velho. Caramba, velho. Vou ver se o médico vai conseguir pegar ele lá dentro. Ah, não, não. Ah, lá, 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 chegaram, 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 chegaram. É lá dentro, seu bicho burro. Por que você passou direto? Oxi. Ué. São dois ainda. Ixi, tá voltando. Não, 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 velho. Os caras tá indo e voltando de ré, velho. Sei lá, lá dentro. É o mesmo, eu acho. Quero ver se ele tem extintor pra apagar o incêndio lá, vamos ver. Eu vou lá dentro lá, vou fingir. Sim, sim. Ó. Os caras de preta, minha ladrão, hein. Deixa ele tentar roubar, pô. Vamos lá, vamos lá perto, lá. Tem um taquinho, um taquinho que tá acontecendo. Fingi que a gente vai comprar uma parada lá dentro, lá. É. Então, eu tô querendo... Ih, carai. O que que é isso aqui, doutor? O que tá acontecendo aí, doutor? Não sei, pegou muito fogo. Tem extintor não, doutor? Extintor, doutor. Tá pegando fogo, bicho. Sai daí, bicho. Tá pegando fogo? Sai daí, bicho. Tá pegando fogo no negócio todo, mano. Mano, tá pegando fogo aqui dentro em tudo, velho. Ainda? Aí, aí. Meu Deus, velho. Tá, porra. Doutor, extintor, doutor. Você tem extintor? Compre extintor aí, doutor. Não, tá bom não, hein, velho. Extintor, vai pegar no seu pé aí o fogo, bicho. Tem uma explosão bem na boca. Você vai queimar, sai daí, bicho. Tem, tem. Vai pegar seu pé o fogo, mano. Porra, tá querendo morrer de fogo aí, velho. Nossa, isso aqui vai explodir tudo. Você conseguiu pegar extintor? Conseguiu? Que que é isola, mano? Não sei o que você tá falando, não, doutor. Isola, vou isolar o lugar pra quem entrar. Ah, tá. Não, a gente tá aqui, pô. Porra, você não tem extintor não, doutor? Extintor, velho. Não, paizão. Porra, aí é o oce, hein. Deixa quieto, mano. Deixa quieto, mano. Não tem como não ajudar aquele idiota lá dentro, não, velho. Tá pegando fogo em tudo, velho. Porra, doutor, abre a porta pra... Abre a porta pra pro fogo sair, velho. Relaxa. Relaxa, você chamou aí já o bombeiro? Relaxa o quê? O cara morreu. Ele vai entrar e vai pegar fogo, ó. Vai pegar fogo, ó. Vai voltar fazendo fogo, ó. Meu Deus do céu. E aí? Já era, pegou fogo em tudo, mano. É, espera acabar o fogo aí, mano. Caralho, já era o idiota, velho. Conseguiu, doutor? Pegar ele lá, doutor? Calma aí, mano. Pegar meu celular de moto? Celular o quê, tio? Pegar meu celular aqui. Não, não sei celular, não. Tubino, é da gente. Caraca, como é que esse cara conseguiu sair, mano? Tá com o rosto dele todo queimado, velho. Meu amigo do céu. O Matt conseguiu sair lá de dentro com fogo, velho. Nossa. Idiota, passou pra mim 15 mil. Tá aqui, pariu. Para aqui. Parei, parei, parei. Conseguiu roubar. Cheguei, cheguei. Falei, falei, falei. Vamos embora. O que que deu? O que que deu? Pega aí. Cheguei, cheguei na união. Rápido, rápido, rápido. Mete o pé, mete o pé. Mete o pé que a polícia virou ali agora. Mete o pé, velho. Vá lá, vá lá, vá lá. Mete o pé que a polícia virou ali agora. Cara, como que aquela empurra ficou viva ainda, mano? Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Tá voltando, vai embora, vai embora. Tá tranquilo, não tem nada de errar. Passou direto, passou direto, passou direto. Tive uma dor de cabeça. Vocês estão de boa, passou direto. Ei, irmão, tá dando dinheiro isso aí, mano? Esse negócio do gás aí, velho? Guarda lá no celular. Tá dando dinheiro pra caralho essa parada aí, velho? Muito, muito? Deixa eu te falar um bagulho aqui, na humilda. Se você tirar aqui a caixa de som ali, cabe mais os dois gás ali atrás ali, velho. Exatamente. Cabe 13 gás aí. Mas aí como é que fica o anúncio, né? Não adianta botar mais dois se ninguém ouve, né, velho? Passou dinheiro pra chapa, ele vai guardar no baú. Pode grer. Quanto você tira com gás aí, mano? Que você bota na casa de alguém? Olha, é por gás, ó. Você precisa ir lá, tá ligado? Pega o gás, coloca na mochila. É, onde que ele tá o caviar? Aí você leva até uma indústria que tem, enche o gás. Sim. Aí você vende o gás. Calma aí. Isso é um cheque predatado. E você vende o cheque predatado por 250. Calma aí, porra. Pode grer, 250. Eu vou dar uma olhada nisso aí depois, mano. Preciso de dinheiro, velho. Nossa, doutor. Mas com essa moto aí você tá precisando de dinheiro? Tô, tô. Já, já, já. Pode ir lá, doutor. Eu não. O celular dele eu tenho que andar com ele pra ir ligar pra família dele, tá doido? Você vê se você é trouxa, né? O que você tá falando, Samu? Você tá falando o que aí, doutor? Aham. Aham, o que, ó, palhaço? Não tô te entendendo, não, hein? Mete o pé, vai logo. Mete o pé, porra. Vamos embora, vamos embora. Você tá querendo falar alguma coisa ainda, mano? Você vai arrumar problema, hein, Samu? Vaza aí, vaza aí. Mete o pé. Porra. Ué, mano, dá um jeito desse cara aí, hein, depois que você sai daí. Você que fez a merda. Mas de dentro, o cara, velho. Olha só esse Samu, mano. Tá com o dinheiro aí? Fazer o quê aqui? Tô não, pô. Fazer. Não, não. Dinheiro, dinheiro. Tô não, tô não. Mas tem um cachê aí, ó. Tem um cachê aí. Esse cara tá querendo meter o louco em nós mesmo, hein? Hum, vai roubar o seu. Rapaziada, se vocês verem uma Tiger Branca aí com uma louca de camisa do Flamengo em cima, ele pode roubar. Você é roubado. Ele é minha moto, ele é meu. Ele te roubou? Ele te roubou? Esse cara saiu daqui da favela Flamengo. Tiger Branca e um cara com a minha camisa do Flamengo? É, pô, isso aí, exatamente. Demorou, a gente vai pegar o cara. Só bota a gasolina aqui. Eu tô vendo ele. Ele tá indo em direção à DB, da Civil, aqui na fase. Mas bota você, então. Tiger Branca, onde que ele tá? Falou, local. Tá, tá na praça. Ele acabou de passar em frente à DB da Civil. Acabou de passar em frente à DB da Civil. A gente vai ver aqui, a gente vai tentar pegar ele. Limpa o rádio, fala o necessário. De boa, de boa. Vou atualizar. Acho que eu vi ele passar na praça, hein? Eu tô chegando na praça. Caralho, praça aqui na esquerda. Deixa eu falar, ele tá no estacionamento vermelho, tá na concessionária. Ué, irmão. Cuidado aí, velho. Concessionária, concessionária. Tá, eu segui nele. A gente vai concessionária, tá? Ele já percebeu que nós estamos seguindo ele já. Tá tirando, tá tirando. Tá tirando, tá tirando. Tá tirando. Tá tirando? Matou, matou. Matei, matei. 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 Tá, 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 tá de boa. Não, vai embora, porra. Só a farela aqui pra ver. Boa, boa, boa. Não dá, não dá. Que isso, mas tá quebrancura, porra. Pega a moto de volta. Tira tudo dele. Mate o pé, mate o pé, porra. Tá aqui? Rouba, rouba. Mas tá, tá muito perto não. Ah, meu Deus, mano. Não, não tô vendo o cara, não. Não tô vendo o cara. Ah, tá, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. E a fuguinha aqui, ó. Safe, safe, vambora. Bom, mataram o cara, já pegou a moto, já botou na favela, né? Isso, isso, isso. Boa, boa. Foi rápido essa, hein? Claro. Deixa aí de novo, pro cara roubar de novo. Bande de trouxas. Cadê o dono da moto? Já sou um trouxa, ele. Até agora ele não fala não que é a bola. Cadê ele? Nem vem, mano. O pai já tá engessado, mano. Ih, eu tô engessado lá. As trouxas aí, as trouxas aí. Vai lá, quer botar mais não lá? Quer botar mais uns paradinhos lá, não, velho? É, dá um retão, não sei. Cadê, pô? Explodiu em um segundo, mano. Pô, é, o que eu posso fazer, mano? Essas paradas aí não foi eu que fiz, não, velho. Você me deu bagulho com defesa. É, tio. Tem que ver esse negócio aí do... Caralho. Que se você explodiu, a outra falou que ela já queria o dinheiro pra ela tudo, velho. Então, vai que ela manipulou, tá ligado? Vai que ela manipulou a parada aí. Tem que ficar esperta, mano. Tá de boa. Mas tá de boa. Mas você tá vivo, mano. Pela explosão lá, essa queimadura aí, ó. Me leva aí, mano. Não sei como você não queimou essa cara feia sua ainda, velho. Pera aí, já é queimada, né, velho? Pera aí, eu tô indo na garagem pegar uma parada aí. Tá de boa, parabéns aí, mano. Os cacaronos aí, velho. Oi? Pô, mas você tá todo coisa ainda, hein, mano. Todo machucado, velho. Todo arrebentado, velho. Todo arrebentado, velho. Ah, aposta vocês, eu botava uma lona no carro pra pegar ele aqui, velho. Ele tá todo arrebentado ainda, velho. Que que é? Não, não. Mentira. Pô, e esse médico aí é meio bocudo, hein. Vamos ajudar ele com um chute, vamos? O cara já sabia, já, mano. É, não, não. Ele já meteu o louco e falou que a gente tava pegando coisa legal aí, mano. Fica esperto, hein. Não, brincou no carro, mano. Mas ele não só meteu o louco, não, tá ligado? Tá indo aí. É, mas se ele meteu, acabou polícia. Pra você ficar sabendo. Ele é de boa, ele é de boa. Ele é de boa, então você conversa com ele e tal, tio. Se ele abrir a boca, o negócio vai ficar doido pra ela, daí. O cabelo. Mas ele não viu nada, não, pô. Isso aqui tá com a roupa. Não, não, pô. Ele viu, ele revistou o idiota ali. Ah, é. Ah, ele viu. É por isso que ele falou, pô, da parada. Você tá bem nem frio. É, bem, é, bem, é, bem. É, guys. A gente não vai usar CT4 por um tempinho, não, tá ligado, velho? Tô aqui, mano. Que eu não vou me arriscar, não, velho. Pra você ser explodido, velho. Trouxa do caralho lá, quase se matou, velho. Não sei como não morreu, mano. Tá de boa. Ih, vai ter a operação da civil, vai ter a operação da civil, hein. A gente tá passando na frente. Não sei, não sei, velho. A civil é onde? A terra civil aqui debaixo, a gente tá olhando aqui, tem muito cara lá dentro, velho. Tem umas oito cabeças. Eles estão tudo reunidos pra fazer alguma coisa, tá ligado? Eles já fitaram que a gente tá olhando eles. Deixa, deixa quieto. Eles viram que a gente tava fitando eles, velho. Tá vindo, tá vindo. Deixa vindo, deixa vindo. Tá safe, mano. Tá tranquilão. Não tem nada de errado. Eles estão fazendo alguma coisa, tá? Eu não sei pra onde que eles vão. Pode ser, favela? Pode ser. Então, fica esperto aí, mano. A gente tá fitando aqui em volta. Caralho, vai dar ruim isso aqui, guys. Aquela civil vai fazer alguma coisinha hoje, velho. É sério? Eu quero dar essa preta aí. Sim, sim. Acabou de falar, pô. Se esse cara aparecer pra pegar ele, mano. É que esse cara é civil. O resto posiciona aí. Não precisa vir todo mundo, não. A civil, ela vai querer fazer operações na favela, mano. Certeza, tá? Ela já mandou esse cara aí. Então, você vai fazer o seguinte, vô. Fazer o seguinte, hein. Manda esse cara pegar a mandioca lá, tá ligado? Na terrinha. Já segurou, já segurou ele aqui, já. Tá, segurou ele? Tá de boa, tá de boa. A gente já tá indo, já. Ele passou aqui no cabeleiro aqui, trocou o cabelinho. Tá com a cor verde o cabelo dele? Ah, não, tá, não. Não, porque ele tava trocando, ele tava meio que pintando ali. A gente já tá indo aí. Calma aí, só um segundinho. Calma, calma, galera. A gente vai lá na favela. O que tá acontecendo, patrão? Acabei de chegar, vermelho meu olho ali. É, os caras tão querendo a gente meter o aço aí, velho. Tá querendo meter o dinheiro, tá ligado? Esse cara aqui veio só pra ver se a gente tava aqui, tá ligado? Ela acha que eu vou botar o gema nele com a coisa agora. Vamos passar ele. Eu não sei, essa loja... Hoje é ruim pra mim, velho. Bota uma blusinha qualquer aí. Vambora, guys, vambora, mano. Nossa, Civil vai lá, velho. A parada é o seguinte. A gente nem vai chegar aí, não, tá ligado? A gente vai dar uma olhada aqui embaixo na Civil. Ué? Eu tô... Vambora, eu boto a jaqueta não? Comprei, não vai sair agora, não tem nada. Ué, velho. Poxa, gente. Ele tá jogando pra pegar as viaturas ali agora. Não bota uma roupa aí, mano. Sabe, sem camisa. O cara já viu já. Ah, patrão, você só avisa se ele estiver saindo daí, tá ligado? Que vai ficar mais... Sim, sim, sim. A gente vai aí, calma. A gente vai dar uma olhada agora. O que que eles vão fazer? Nossa. Parece que tem um Civil aqui com nós aqui, já. Onde você tirou essa roupa da Civil, mano? Caralho, você roubou lá dentro a roupa da Civil, velho. Você tá precisando de ajuda aí? Meu amigo, velho. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Você ganhou meu dinheiro e não comprou. Também pegou a roupa da Civil, porra. Tudo bem? Vai. A gente tá na favela, só posiciona. Fica posicionamento aí, que a gente tá tendo que trocar de roupa aqui. Que ela já viu nós sem camisa ali. Os caras botaram o negócio no chão pra furar pneu, velho. Botou, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pediu o reemboço do meu pneu. Calma, hein. Mas o meu pneu tá inteiro aqui. O que que esses caras fizeram? Vocês estão precisando de ajuda aí? Como é que tá? Dá um calmo. Pneu aí da moto aí, não entendi. Ah, meu doutor. Pneu da moto. Vocês botaram a parada pra furar pneu aqui e furou. É, que tavam abusando aí, passando o dano grau aqui na frente da delegação. Pô, mas aí um cara dá grau e aí a gente ia culpado, doutor? A gente fez os caras lá, dois caras aqui. A coisa que eu faço. Leva pra cima do barco. Então, entendi, eu entendi. Mas aí, como é que fica aí com a moto agora? Ela já sabe não assorrar. Se fossem vocês, eu trocava aí no salão. Vamos chamar então. Chama aí, chama aqui. Oxi, tá me tendo louco. Nosso grupo lá de números claros. É, vocês ficaram parados olhando pra aqui pra dentro? Como assim? Não, parado no sinal aqui, doutor. Tem sinal, a gente respeitou. Não, eu sei. Dois rapazes assim, não vou dizer qual é o senhor, mas tava parado aqui um maior tempão. Eu já não sei se era nós, mas eu sei que a gente parou aqui no sinal, ficou ver, a gente foi. Ah, tá, entendi. Sim, sim, sim. Chamei o mecânico, mas ninguém entendeu não. Vou esperar, vou esperar. Então, furou o pneu aí? Furou. Cara, sei lá, velho. Você tem certeza que furou mesmo o pneu? Furou, tenho certeza absoluta. Já tô ouvindo até o barulho da lata. Então tá tranquilo então. O cara tá fazendo bagunça aí, com menos grau, entendeu? Sim, sim. Não, entendido. Pode pegar ela aí. Kissa, onde você viu que tá furado aqui? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu também não tô vendo não, velho. Esse pneu dela é bom. Acho que você se assustou. Você viu esse monte de espinha aí, ó. Achou que tinha furado, pô. Oxi. Tá furado não, pô. Tá furado não. O que é isso, mano? Você tem só minha volta aí, obrigado. Valeu. Sei lá, eu já tinha a ver. Obrigado. Tá tranquilo. Valeu. Deus abençoe aí, valeu. Ô, doutor, mas é bom tirar isso aí, doutor. Vai furar um pneu aí. É, cara. Ué, mas não tem como passar aqui na frente, não, doutor. Você botou em todos os lugares? É, é. Não, é questão de palhaçada, dando grau aqui na frente. Eu entendo, total. Eu entendo, então. Vai só por aqui que eu tiro. Tá tranquilo, tem que passar aqui em cima da calçada aqui. Porra, banda de trouxa do caralho, velho. Nossa senhora, eu tô acreditando. Olha o nível da polícia. Olha o nível da polícia. O cara vai sair pra fazer alguma coisa, hein. Fica esperto, mano. Esse cara tá aí ainda? Tá, tá aqui ainda. Mano, dá uma facada. Dá um jeito de se esconder aí, que eles vão fazer alguma coisa, tá ligado? A gente vai tentar ver pra onde que eles são. Sem arma, sem nada? Mas e esse carro dele aí? E esse carro? Tá com GPS. Vê se tá destrancado. O carro deve tá com GPS, hein, mano. Vê se tá destrancado aí. Vê se tá destrancado. Vê se tá destrancado. Vê se tá destrancado. Vê se tá destrancado. Vê se tá destrancado, pra pegar, pra pegar. Tira esse carro daí. Some com ele. Não desmanche. Só some. Só some. Some. Some com esse carro. Caralho, a polícia vai lá, mano. Eles devem estar num GPS brabo. A gente ficou aí rolando ali, tá ligado? Que o pneu furou e os caralho. Eles falaram que ia sair já, mano. Só tão pegando a barca. Agora pra onde, eu não sei, mano. Pra ficar armado na favela? Cara, fica... Mas fica escondido. A gente vai tentar olhar pra ver onde que eles estão indo, tá ligado? Os caras levando lá, os caras levando. Aqui, 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 aqui. Olha essa gente com as polícias aí. Caralho, velho. Oi, é isso. Boa, boa, boa. Só botar aí, já era, mano. Ih, mano. Tô vendo sirene, hein. Mete o pé, mete o pé, mano. Não, pô. Ih, o Rio tá levando, mano. Olha lá, o Rio levando. Do trem passando, né? O trem. O trem tem essa musila de idiota aí. Caralho, o Rio tá levando lá, mano. Olha esse trem do cara. Rio leva, pô. Tá falando? O Rio vai levar o cara lá pra civil. Vai com ele, você tá armado. Aí, guys, passamos o cara lá que é civil, porque a polícia mandou esse cara lá, certeza. Onde? Que lugar? Mandou ele verificar. Ele levou embora mesmo, velho. Sim, sim. Caralho, que massa. Foi a tática boa. Lá na civil ele vai chegar, a parada. Vamos dar uma olhadinha por aí, pra ver se eles estão por aí andando. Última olhadinha, guys. Que eu tô achando que eles não querem entrar lá na favela, mano. Só passei aqui, eu não sei isso. Ninguém na civil. Então, eles já saíram pra fazer alguma coisa, algum lugar, velho. Fica esperto aí. Acho que se cobiar, eles choram pra VK. Vamos dar uma olhada nisso agora, velho. Nossa, o trem pegou o cara ali, velho. Pegou o cara. Nossa, mano. Tem alguém ali, velho. Caralho, mano. Tem um carro parado ali. O cara não parou, hein. Ixi, o que aconteceu ali, mano? Tem um carro lá no meio. Tem, tem um carro ali. O trem pegou, mano. Dá passar aqui, será? Acho que dá, velho. Não tem nada ligando esses trens aí. Eita, deu muito ruim, velho. Explodiu o taxista. Nossa, mano, o taxista foi tentar passar no trem, o trem pegou ele, velho. Caralho, velho. Nossa, tem até uma moto aqui, velho. Caralho, velho. O cara da moto também bateu, velho? Bateu também, olha lá. E tá carbonizado, velho. Nossa, mano. Vamos ver o porta-malas. Chega lá. Chega lá, velho. Opa, tá lá embaixo, mas você vai sair. Olha o cara correndo lá. Será que ele viu tudo o que aconteceu, mano? Ele vai achar que a gente vai roubar ele, velho. É. Vai roubar não, vai roubar não. Vai roubar não. Pode ficar de boa. Ninguém é ladrão aqui não, caralho. Deixa eu te perguntar, o que aconteceu ali, mano? Chega aí, chega aí. Bateu ali, bateu no trem ali. Vai dar uma batida de trem aí, ó. Ih, o trem passando aí, ó. O trem passando. Eita, amor. Esse trem é sinistro, hein, mano? Olha isso. Caralho, velho. Simão. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, tio. Aí eu me matar, gente. É, nossa. Cara, a gente vai roubar ele. Cara, o merói ia pular cerca pra fugir de nós, mano. Olha o carro lá. Deixa eu ver, deixa eu ver, tem mais errado aqui. Ih, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Polícia tá lá, polícia tá lá. Vamos voltar. Polícia tá lá na favela da VK lá, meu. Tá lá, tá lá. Tá, tá. Tá, tá. Acabei de ver lá, é lá no fundo. Tá safe, tá safe. Então não é nóis, não. Tem até L lá, velho. Deixa quieto. Pode ficar de boa aí, não é na nossa favela, não. Mas um cara foi embora. Que parecia civil, aquela porra, filho. Mas é, eu acho. É, eles estavam planejando entrar lá, pô. É vocês aqui, ó. É, você que tá atrás de nós? Aham, não tinha ideia. Ah, tá. Cuidado, a polícia tava lá mesmo. Acho que o Pipoco deve tá comendo lá, hein. É, os caras... Essa é a diferença, tá, velho. Os caras entram lá e os caras ficam armadão. O Kaká e os caras mostrando. Eles vão entrar toda hora lá naquele lugar. Quebrou aí, irmão? Quebrou aí, velho? Parabéns, você é um trouxa aí, velho. Você é um trouxa arrombado ainda. Vambora, deixa ele aí. Caralho, vai ser trouxa, tio, aqui, ó. Tentei, mas vai embora, deixa quieta. Vai embora? Deixa quieta aí, fica a puta. Eu tenho um kit, pensasse o que eu faço pra ele? Ah, não, deixa ele sofrer um pouquinho. É GTR. É GTR. Quem é tu, irmão? Carioquinha. Carioquinha? Nunca te vi aqui. O que você quer aqui, irmão? Eu quero mochila, pai. Quer mochila. E esse pulso machucado aí, mano? Pulso machucado? É, tô vendo, ele tá com hematoma aí, mano. Tava com o que? Tava preso? Não, pô. Tava, não, tava, não. Dá o papo, o que você tá querendo, irmão? Tô querendo a mochila, pai. Que mochila? Mochila. Que mochila, irmão? Até que tu bota na costa, pô, tá ligado? Na costa, mano? Como é que costa? Costas do Brasil? Nas costas da minha aqui, ó, ó, ó. Ah, pode crer. Pode ir, mas qual mochila você tá querendo, irmão? Dá o papo. Pô, mano, a mochila lá que cabe, eu acho que 50 quilos, tá ligado? Tá, mano, mas e aí, mano? Qual modelo você tá querendo, mano? O Barcelona, o Real Madrid? Qualquer um, rapaz. Eu só quero que cabe 1 quilo na costa. Você só quer... Ah, você tá querendo botar umas paradas nas costas, então, né? É. Pode crer. Preciso de mochila, não, mano. Não, pô. Os caras aí, só chamar os caras aí e botar as paradas nas suas costas, se quiser, pô. Que isso, que isso, longe de mim. Então, o cara aqui querendo botar as paradas nas costas aqui, velho. Falei pra ele que não precisa de mochila, não. Não, não, pô. Se você quiser ajudar o cara aqui. Calma aí, irmã. Deixa eu ver o que o cara tá fazendo aqui. Traz a mochila pro cara aí, pô. Tá. A mochilinha aqui, tá aqui no bar aqui. Cara de vermelho aqui é ex-policial, ele falou. Ex-policial. Que isso? O cara fica doido, vai lá, ó. É mão pro alto, Gil. Revista é mão pro alto. Não era tu não, cara? É esse policial, irmão? Não, que isso? Ué, eu pareço que tinha ouvido você falar do isso, pô. Não é isso tão... Não é você não, né? Não é não, pô. Pode crer, pode crer, mano. Aquela moto ali é sua? Pode que o cara tá? A moto ali é. Pode crer. Tá aqui no bar aqui. Traz a mochila pra ele aqui. Mas aí, eu te dou um papo, mano. Se quiser, o cara aí bota as paradas nas suas costas aí. Rapidão, vai lá. Vira de costas aí. Não, valeu, valeu. Ué, você que tava querendo, irmão. Tá de boa então, velho. Olha o cara ali, ó. Vende aí, trouxa. Vai, vende lá pro cara aí. Tá bom, tá vendendo um negócio pro cara ali, mano. Tá doido, tio? Deixa o cabaço ali, mano. Tá querendo parar nas costas, irmão. Que isso idiota aqui, mano? Eu vou dar um retão, porque não tá de branco, ó. Meu Deus, eu quero ter um café. Ah, não. Com certeza. Ah, não. Meu Deus do céu. E aí, e aí? Sabe com a camisa correta aí, mano? Tô não, tô não. Tá não, né? Pode crer. E por que que você é um trouxa que tá com essa camisa? Ele tá entrando aí no bairro, hein? Ah, timão, né? Ia pegar o GT? Timão, vou dar um minuto. Vai, vai, tio. Vai, tio. Quem? Quem tá vindo aqui pro Vasco falando? Ô, palhaço. Ô, palhaço. Ô, não foi um palhaço desse com a camisa 10 que a gente roubou, não? Tá igualzinho. Não, não. Você é olheiro. Nunca vi você olhando nada, mas é olheiro, né? De boa. Ué, com uma data, todo dia. Tá todo dia aqui. O que é esse olheiro aí que eu não tô reconhecendo? O Alves passou, eu. Ah, o Alves, pode crer, velho. Aqui tinha um cara mais burro aí que ele já tá aí, já, né? Que aí? Liminha? É, o Liminha. Tem um carro vermelho chegando aí, hein? Ó, cuidado, cuidado. Tá chegando aí, carro vermelho. Cuidado, hein? Vai entrar na favela agora, vai entrar na favela agora. Cuidado, cuidado. Ó, ó, ó. Vai entrar no bar, vai entrar no bar. Cuidado, cuidado, cuidado. Esse cara vem lá dos anilas. Tá, 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 tá. Os caras que estão aqui, eles tão falando que o cara vermelho tá com ele. O cara tá tudo de vermelho? Não, não, tá com o carro vermelho. Não, 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 tá com o carro vermelho de vermelho, não. Calma aí. Tá de banho. Ué, mas os caras podem andar de vermelho, cara. Que que é isso? Pode crer, pode crer. Mas pera aí que os caras, os caras do cartel. Não vi, foi mal, foi mal. Meu amigo, o cara tá roubando ali dentro, velho. Meu Deus do céu, mano. Os caras tão roubando lá, velho. Nossa, mano. Deixa eu sair daqui, tio. Tá doido, velho. Nossa, mano. Os caras tão roubando ali dentro, velho. Eu ia ver o negócio das armas, velho. Caralho, velho. Tem polícia ali, agora que eu fui ver, velho. Nossa, olha a loucura, velho. Oxi. Olha a polícia chegando de lado. Olha a polícia chegando de lado. Nossa, mano. Deixa eu vazar daqui, velho. Caralho, mano. Quase que eu fui preso agora. Quase que eu fui morto, quer dizer, velho. Nossa senhora. A gente chega e entra ali pra dar uma olhada nos carros que tem, mano. Na garagem. Na garagem. Na loja de carro. Pô, ninguém trabalha pra ficar parado, não, velho. A movimentação vem e movimenta, velho. Ó, vou chegar, vou chegar direto no campo. Se não tiver lá pra receber, vai ficar sem. Como é que é? Já falei uma vez só e não falo duas. Tava vendendo pros carros. Não falo, não falo, velho. Vou chegar lá. Olheiro recebe o cara. Olheiro só olha. Você pode ir lá olhar os caras a receber. Ah, beleza. Vai lá olhar, sou trouxa do caralho. Se descartar V2, né? Exatamente. Vamos pagar esses caras, vamos pagar esses caras aí que... Se você paga os idiotas, eles continuam fazendo as paradas aí, tá ligado? Então vou deixar minha motinha aqui, escondidinha, pá. Ó, tô chegando, tô chegando aqui, tô chegando aqui, ó. Chegando, tá chegando, mano. Bora. Quase me atropela. Se me atropela, toma um retão e acaba perdendo a moto. Ainda bem. Só tem você as vezes a receber. Cadê o pessoal? É, deu boa. Boa, boa. Quanto menos gente, né? Não, é melhor, velho. Que vocês vão ganhar menos ainda, porra. Vai ganhar menos ainda. Deixa eu ver aqui. É só vocês três mesmo que tá aqui agora? É. Ué, tem mais gente ali, um trouxa ali em cima. Ah, não, é olheiro. Não, quer dar olheiro. Vai ficar só olhando mais aqui. Chega aqui, chega aqui, olheiro. Fica olhando aqui, ó. Fica olhando a gente pagando aqui os caras. Pra você ficar vendo os dinheiros. Só a função é olhar, chega aí. Pode crer, pode crer, mano. Ih, olha lá. O Pipoco vai comer lá na parada. Boa, boa. E se eu chego lá agora, eu tô ferrado, velho. Cadê, cadê? É o seguinte. Ô, olheiro, fica em cima da moto. Pega a câmera. E fica olhando com a câmera, porra. Pode crer. Pra você visualizar como é que se paga, faz um pagamento, tá ligado? Pode crer, pode crer. Trouxa do caralho. E quem é aquele idiota que corre lá no fundo? É, olheiro também. Ô, olheiro com aquela porra de roupa? Quer tomar uma bala daqui, ele? Manda ele trocar a roupa lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou acertar a cabeça dele aqui, velho. É, do... Então, é o seguinte. Ah... A gente fez muito investimento em arma, né, velho? Que a perra baseada. E aí eu sempre tento deixar pelo menos um milhão e meio aí de balanço. Se a gente der alguma merda, a gente der algum capital, né? É isso. Então, é o seguinte. Como eu vou fazer o quê? Dez pessoas. Sempre tem umas doze cabeças aí, né, velho? Mais ou menos dez é fechadão. Dez é certeza. Então, é o seguinte, velho. Eu vou pagar... Vou fazer oitenta e cinco, tá bom? Oitenta e cinco? Tá bom, tá bom. Oitenta e cinco mil, pô. Tá bom. Vocês é bom pra caralho pra negociar o bagulho, hein? É, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, pô. Tá bom, tá bom. Oitenta e cinco. Então, trezentos mil, o quê, tio? Oitenta e cinco. O cara falou, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Eu saio que tá bom, tá bom. Acabou. Acabou. Negociação fechada já. Oitenta e cinco, mano. Oitenta e cinco, acabou, fio. O cara falou, tá bom. O outro tá bom, tá bom, velho. Três, um, um, gente. O cara tá dando grau no bagulho. Ué, deve ser olhar aqui, pô. Ficar dando grau. Nem olhar vocês sabem, né, velho. Pão de burro. Olha o outro ele passando. Passa a conta, passa a conta aí pra eu passar os parados pra vocês aqui, mano. Não sei nem porque eu já tô fazendo pagamento pra você. Você é o maior caixa dois do caralho aqui. Eu não vou poder botar. Não, 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 ah não, agora eu fiquei chateada. Ah, chateada. Pelo que eu saiba lá, tem um trouxa lá que tem uma mansão. Nem eu tenho uma mansão. Aí, mas aí é o caixa dois dele. É dele. Mas quem é que tá lá também? Ah, eu nem tenho a permissão da casa. Nem tem permissão. Aham, tem não, né. Tá de boa. Olha lá. Toma aí. O cara tá filmando aí, tá filmando o pagamento aí. Quem é? Qual que é o seu trouxa? 512 aí, 512. Quem é você, irmão? É o Liminho, pô. Chegou hoje e quer ganhar dinheiro? Que que é isso aqui? Ah, vai saber, né. Oxi, como que é a sua conta? O cara chegou hoje e já quer sentar na janela, mano. Dá umas ideias, velho. Vai ganhar 8.500, gente. Oh, rapaziada, tem dois caras aqui querendo atendimento aqui, velho. Pronto, deu 10%. Ganhou 8.500, tá safe, né? As investigações valeu a pena, velho. É, exatamente, 8.500 aí, porque tá onça, velho. Qual que é o seu? Pode crer, 368. Pois é. Pode crer. Bom saber que o bagulho é isso. Vocês, é bom de negociar a mesma vida. Boa, 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 boa. Ganhou 85 aí também, tá safe. Ah, agora eu tô chateada aqui. Ah, fazer o que, fazer o que, mas tá de boa, tá de boa. Ah, não sei. Ah, não sei. Esquece que a reunião que a gente ia fazer ontem não, novinho. É hoje de jogo. Eu tô de boa, não fiz nada de errado. Vocês estão nos caixadores aí, mano. Era pra mim tá com uns 48 milhões aí, eu tô com nada aqui, tá de boa. 48 milhões? Vamos mandar uns carinha aí fazer kit, pô. Fazer kit, já tem que fazer. Encomendaram 36, pô. Kit, 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 kit. Tem que chegar, deixa os caras aparecer aí. Então tá safe, galera. É o seguinte, já deixa aquele like, escreve no canal, ativa o sininho. Conseguiu fazer o pagamento. Ah, minha moto ficou lá atrás. Esqueci a moto. Então deixa aquele like, escreve no canal, ativa o sininho, valeu, falou. E vamos ver o que vai acontecer amanhã, mano. Amanhã vai acontecer alguma coisa, esse bandido trouxa do caralho. Deixa o like aí logo, antes de terminar o vídeo. Vai, 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 deixa o like. Vai terminar, não vai deixar like, esse trouxa do caralho. Tá logo? Fui. Ué, cadê eu, mano? Ué, cadê eu, cadê eu, cadê eu.